Novos reforços, o contrato de Fábio é o mais longo, três anos, com opção de renovação por outros dois anos. O goleiro teve uma passagem ruim pelo Cruzeiro em 2000, antes de ir para o Vasco e ser convocado para a Seleção Brasileira. Eu vim para jogar, independente de quem está no Cruzeiro, eu vim trabalhar.